Eu gostaria de me endereçar aqui àqueles que estão votando e ainda estão na dúvida, independente das orientações aqui dos partidos. O texto, por mais que eu entenda até a motivação de evitar aglomeração, e aí cada um tem um conceito sobre isso, mas o texto fala de reuniões e festividades, inclusive nas áreas que não são comuns, ou seja, no próprio apartamento. O que é uma reunião? O que é uma festividade? Cada síndico vai poder escolher e decidir aquilo que ele entende como reunião e festividade. Uma casa que tem mais de uma pessoa que mora, duas, três, inclusive quatro pessoas, será que ela não vai poder mais viver junto? São pessoas reunidas, é uma reunião. Se a gente quiser cantar parabéns no seu aniversário, no Zoom, no WhatsApp ou em qualquer outro, é uma festividade. Será que o presidente vai poder proibir também? O prefeito vai poder proibir também? Por mais que a intenção não seja essa, e eu tenho quase certeza que poucos síndicos, falei prefeito, não, síndicos, vão fazer isso, mas a gente está dando esse poder para o síndico. É muito poder para uma pessoa, gente. É muito poder para alguém fazer decisões que impactam o seu direito à propriedade, à sua individualidade. A gente está entrando aqui no mérito de um tema que a gente, inclusive, está abrindo brecha para outras invasões. E diferente do que foi falado, não lembro se foi o meu amigo, o relator Henrico, que falou que, ah, o som, mas o som ultrapassa, quando a gente fala da limitação de barulho, após 10 horas e tudo mais, o som ultrapassa a sua individualidade. O som sai do apartamento e invade outros apartamentos. Inclusive, se você tiver uma barreira acústica que não deixa esse som vazar, você pode fazer o barulho que você quiser. Você não pode fazer caso esse som saia do seu apartamento. E aqui a gente está falando do interior do apartamento. Ou seja, daquela área que é sua, que você pagou por ela, que você comprou por ela. Quero saber se os deputados que aqui estão votando sim ao texto, contra a emenda, vão se privar de receber parentes na sua casa. Vão se privar de fazer uma pequena reunião na sua casa. Isso é muito perigoso, gente. A gente está invadindo. Se o argumento é, ah, mas eu vou passar pelo condomínio, pela área comum. Cria regra para isso. Só pode entrar um no elevador por vez. Só pode passar um por vez em determinado período. Ah, eu quero receber cinco pessoas. Vai demorar, vai demorar entrar, vai demorar chegar. Isso sim, é área comum. Você pode definir regras para isso. Agora, dentro do apartamento, a gente não pode invadir o direito à propriedade. O papel do Estado é garantir, principalmente, três coisas fundamentais. Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. E a gente está invadindo isso aqui agora, votando quem vota sim nesse artigo. Por mais que estejamos num momento de pandemia, abrimos brecha para que, daqui a pouco, outras desculpas sejam utilizadas para invadirmos esse direito. Por isso, conclamo aqui, peço a todos que votem não a esse texto, que apoiem o destaque do novo e votem não. Com certeza, essa é a melhor decisão. E a gente não precisa invadir o direito de ninguém para conter a pandemia no Brasil. Temos outros problemas para nos preocuparmos. Tem muito mais problema que isso. A gente está enfrentando com dificuldade. Vamos combater a pandemia, mas não vamos tirar o direito à propriedade das pessoas. Obrigado, presidente.